Eu ouço ali a comunidade falar da UPA. É bom que a gente fale da UPA? Sabe por quê? Sabe por que eu vou falar da UPA? Porque quem fechou a UPA foi o Rui Costa, o governador do PT. Não tem nada não. Salvador e a Bahia vai ter a oportunidade, na hora certa, de escolher os seus destinos para garantir que a UPA seja reaberta e a Cidade Baixa tenha a sua unidade de 24 horas funcionando e atendendo aos procedimentos de urgência e emergência para a comunidade. Eu falo com muita propriedade, porque quando cheguei à Prefeitura, Salvador tinha, sob a sua responsabilidade, na Prefeitura, apenas uma UPA, lá em Piripiri, que não funcionava. Nós, em cinco anos de governo, construímos oito, nove UPAs. Oito novas UPAs. E agora são nove UPAs que funcionam pela Prefeitura. Na contra mão e prejudicando a saúde pública, o governo do Estado fechou a UPA de Roma. Fechou a UPA de Escada. Fechou a unidade 24 horas de Plataforma Palinha. Fechou a unidade 24 horas de São Caetano. Não é do criminoso. O Caribe está lá. Até hoje não tem uma solução para o Caribe. Só que, o que eu prometo, eu culpo. Que a 29 de março, dia do Universidade de Salvador, nós vamos inaugurar o primeiro hospital municipal que vai atender a toda a nossa cidade.